Então, o propósito do procedimento Lover número 1 é ajudar aos recenseadores a entender o uso de cada um dos formulários em Google para capturar os dados que serão produzidos em conexão com os três formulários. São três formulários e uma vez que eles tenham sido preenchidos, os dados vão terminar num e-mail que se chama ebdglow.com e o professor Domaz Dentinho e a lixa e eu teremos acesso aos dados, já que nós somos responsáveis por analisar esses dados. Desde 26 de maio, temos também formulários em teto que serão disponibilizados através de um link, o qual será enviado para cada um dos recenseadores. Há três formulários, cada um deles tem um propósito específico. O primeiro deles trata-se de um formulário por suco. Então, formulário número 1, o qual combina tanto a abordagem COVACA quanto o método Q. Ele trata de alguns dados específicos que precisam ser registrados em cada suco. O segundo formulário enfoca na abordagem COVACA e é aplicado a cada vez que a discussão em grupo focal é aplicada. Ou seja, cada rodada de discussão em grupo focal é um formulário 2. E o terceiro formulário é para o método Q. Portanto, cada entrevista com o método Q é um formulário número 3. Então, é assim. Em cada municipalidade, nós cobriríamos 15 sucos e temos que aplicar todos os três tipos de formulários. E isso trata-se de como vamos, então, aplicar o processo LOVRA em cada uma das municipalidades. Portanto, recapitulando. Durante a aplicação da LOVRA em cada suco, qualquer que seja o suco, vamos chamar de suco X, temos dois dias, temos dois dias no terreno e no primeiro dia vocês vão aplicar a abordagem COVACA, prevendo até quatro rodadas de discussões em grupo focal. Talvez você tenha pouco tempo, no máximo, acreditamos que você conseguirá aplicar até quatro vezes. Duas aplicações de discussão em grupo focal é um bom número. E para isso você utiliza o formulário número 1, 1 por suco e o formulário número 2 para cada rodada de discussão em grupo focal. Também no primeiro dia vocês devem realizar a caminhada em transecto no suco. E depois, no dia 2, vocês vão aplicar o levantamento Q. O levantamento Q, o método Q, que você enfoca em indivíduos, é um formulário por pessoa, um por entrevista, utilizando o método Q. Você também deve registrar a sua localização quando você está no suco. Quando você chega, quando você está na área central do suco, você precisa se localizar no mapa e tomar nota das coordenadas geográficas ou utilizando o Live 360. E isso é algo que é automatizado no aplicativo. No formulário número 1, também há um espaço para você escrever a localização. Isso é realmente importante. É importante que você faça esse registro e que você também tome fotos, especialmente durante a caminhada em transecto. É muito importante que você possa registrar as localizações. Vamos falar sobre o formulário número 1. Começa com um a declaração de consentimento. E você aplica, então, esses formulários na seguinte ordem. Primeiro, esse consentimento tem três partes. A primeira trata da abordagem covaca. Você lê assim que você chega no suco e explica de que se trata o processo. E depois tem uma parte bem específica que você vai ler quando estiver já dentro do grupo focal de discussão sentado. E você termina, então, de ler a declaração de consentimento que está no formulário número 1. e explica para eles o que que, de que que se trata a abordagem covaca. E a terceira parte da declaração de consentimento tem a ver com o método que. E isso você vai aplicar quando você estiver fazendo a entrevista individual. E essa parte está incluída no formulário número 3. Portanto, formulário número 1, eis alguns detalhes importantes. Primeiro, você precisa identificar quem é que está coletando os dados. Quem é que está entrando os dados. E você faz isso entrando o nome do recenseador que foi responsável por coletar os dados e que completou o formulário em papel. Ainda sobre o formulário número 1, vamos falar sobre localização e registrar o horário. Você precisa entrar a data, o horário, você chega no suco. E em Google Form, a seleção do suco é um menu que se abre quando você entra os dados. É importante identificar se, por acaso, o nome do suco não estiver lá, nos avise. Depois você entra o nome da aldeia. Isso tem que ser escrito de uma forma bem clara. Fale também, indique também se você consegue ou não identificar se essa aldeia está dentro ou fora do mapa de risco da anteia. E se você não tem certeza, simplesmente coloque ali não tenho certeza. Fale se você tem recepção para celular e se não, também coloca isso. É importante para nós sabermos como é que você está registrando as coordenadas geográficas. Se é através do sistema UTM, já que a gente se dá conta que Life36 não está sendo usado, mas no seu celular olha o UTM, então você marca essa caixinha indicando exatamente como é que você registrou coordenadas geográficas. É muito importante colocar alguns detalhes sobre a aplicação das rodadas de discussão em grupo focal. Você pode até colocar quatro rodadas. É importante para a gente saber exatamente quantas rodadas em cada suco e que tipo de discussão em grupo focal você teve, que você conseguiu organizar. Se se trata de grupos com homens e mulheres, ou com mulheres somentes, e aí você coloca essa informação marcando as caixinhas. Se havia pessoas de autoridade presentes, ou se eles estavam somente observando, é importante para nós sabermos isso também. Isso também vai tomar nota de exatamente quantas pessoas participaram em cada um, cada uma das rodadas de discussão em grupo focal. Quando você inicia a caminhada em transecto, é também importante marcar exatamente a que horas você iniciou e a que horas você terminou. Se você está utilizando o aplicativo Life360, isso é automatizado. E você também tem que indicar como é que você escolheu as pessoas para o Q Method, utilizando a abordagem seleção a dedo. Essa é a metodologia que a gente chama de Cherry Picking. Como é que você seleciona as pessoas que são diferentes para ter diversidade dentro da sua seleção. Por isso a gente gostaria de saber exatamente como é que você selecionou. E há um espaço para isso no formulário número 1 para tomar nota. É importante para nós sabermos como é que você identificou essas pessoas. Trata-se do critério de diversidade e qualquer outra anotação que você queira nos dar por escrito. Importante para nós entendermos como é que você selecionou essas pessoas. E aí chega ao final do formulário número 1. E você marca isso. E imediatamente isso te dá um link para você ir para ou o formulário número 2 ou o formulário do Q Method, dependendo de quando que você terminou o formulário 1. O formulário número 2 é a respeito do COVACA. E tem todos os campos específicos para você entrar os dados que são necessários para cada uma das rodadas de aplicação do Discussão em Grupo Focal. É um formulário bem longo, que tem oito partes. e nós achamos que seria mais prático aplicar isso em papel. E então, utilizar o tempo que você tem no terreno para entrar os dados, fazer o preenchimento do formulário número 2. E olha, tudo bem se você utiliza um formulário em papel A4 e, de fato, utiliza muito menos papel do que você fizer de outra forma. Portanto, esse formulário 2 começa com a declaração de consentimento, que você vai ler alto enquanto as pessoas, os participantes, estão preenchendo a lista de presença. E aí, nessa lista de presença, você precisa identificar o suco, a data, o horário e os nomes todos. Isso é para que nós possamos ter algum tipo de controle sobre os dados e como eles estão sendo coletados. Agora, vamos passar em revista aqui o resto das sessões do formulário Covaca. No caso, as páginas 3 a 5. Eis as páginas, é assim que é a aparência delas em papel. E nessas páginas, a gente tem as partes 3 até o número 8. E essas páginas cobrem os seguintes tópicos com relação à discussão em grupo focal. A primeira, sobre a memória de perigos. Parte 5, sobre uma discussão adicional sobre impactos. Parte 6, são notas breves sobre a resposta aos desastres. E a parte 7, é o mapeamento de características. E a parte 8, sobre bens agrícolas. Eu não vou entrar nos detalhes porque eu entendo que vocês já foi coberto através de uma sessão de treinamento separado que foi totalmente enfocada na aplicação do método Covaca. Eu vou enfocar, portanto, nesse formulário aqui. Caso você siga o formulário em cada um dos pedaços, o formulário funciona como um guião para seguir os tópicos dentro do grupo focal na ordem em que eles aparecem. No tocante, há discussões adicionais sobre perigos e os seus impactos e como é que essas questões são apresentadas no formulário Google. Se você acha que você precisa de mais espaço para capturar a memória dos desastres, e isso está na parte 5 da abordagem Covaca, nós fizemos espaço para quatro memórias de desastres. com relação às outras partes dentro dessas páginas e também as partes da abordagem do formulário Covaca, tanto no papel quanto no Google, no formulário Google, eu posso dizer que tem espaço suficiente para capturar todos os campos que a gente gostaria de coletar dados, sobre os quais a gente gostaria de coletar dados, tanto em papel quanto no formulário Google. Em seguida, eu gostaria de entrar na questão do método Q, e isso será coberto no próximo vídeo. Muito obrigada.